Hoje, em Elden Ring, vocês não sabem o esforço que foi necessário para eu chegar aqui uma segunda vez. Eu apanhei, eu apanhei, eu completamente ignorei... O escudo de pedra com brasão de dedo estava aqui o tempo inteiro. Isso não é nem um item que está escondido aqui, é ali. Ah, pois é, esse escudo. Caso você não saiba, o que é sempre uma possibilidade, é basicamente o melhor escudo do jogo, tirando o escudo que você consegue na DLC. E aqui eu percebo que... Yeah, não tem nenhum cara vivo aqui para atacar isso aqui e destruir isso. O que honestamente faz eu pensar que o item que você consegue ali realmente não é muito... Peraí, oh, você está vivo. Ok, 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 eu sei exatamente o que fazer, vem para cá, vem para cá, senhor doidão. Vem endoidar nessa direção. Oh, a rima não foi intencional, mas ela funcionou bem. Ok, depois que eu encerrar isso aqui, o que eu vou fazer vai ser tentar... Ah, ok, isso é, de fato, algo importante, aquele bilhete que ensina sobre a agulha de Mikkel. Ok, quer saber? Faz sentido isso aqui ser um grande segredo. Enfim, o que eu queria dizer é, tipo... Deixa eu ver se eu encontro o Yura aqui, eu acho que era para ele estar aqui. E depois aparecer... Ahn... É, perto de onde a gente auxiliou ele. E, para falar a verdade, eu não sei se ele já nos deu a Nagaki... Ei, olha só você aqui! Acabei te ignorando por acidente. Pedra de Forja 5! Yeah! Ok. Basicamente, tudo que ele está fazendo aqui é simplesmente ir atrás da namorada dele. É basicamente isso, essa é a história do Yura e nós nos encontraremos com certeza, especificamente, aqui próximo à segunda igreja de Marika. Vamos para essa ponte. Espera aí, para falar a verdade, eu não sei se essa ponte está exatamente onde eu quero estar, mas tudo bem. E, ó, eu tenho que me lembrar de investigar tudo aqui no Monte Gelmir, mas não agora. Definitivamente, não agora. Vamos pegar essa direção, ok? Bom, vamos dar uma olhada ali no compasso, só para ter certeza. O Alistair é um lugar tão bom para você esconder uma caverna a propósito. Eu acho que isso funcionaria extremamente bem, mas... Yeah, deixa a gente simplesmente continuar por aqui e... Ok. Ali está o lugar onde o Yura vai estar. Eu acho, eu espero, se ele não estiver aqui, vai ser frustrante. Ok, completamente ignorei aquele item no passado, mas tudo bem. Opa, ele está aqui e ele levou uma surra. Ele está aqui e ele levou uma surra. Ok. Bom, repiura. Agora a gente vai ser invadido. Ahá, por Eleonora. Dedo sangrendo violeta. Ok. Vamos começar bem. E continuar bem. Isso definitivamente foi algo. Pois é, isso aqui é importante das primeiras vezes que você joga o jogo. Porque isso te dá uma lágrima de cristal que permite você ignorar o... Do Moog. O que é importante. Mas aí a gente consegue a lâmina dela. Muito legal. Enfim, o importante de fazer isso aqui é simplesmente porque assim a gente não precisa se preocupar mais em avançar demais no jogo e perder oportunidades. E é, eu tenho diversas opções que eu posso tomar aqui. Não há dúvida alguma sobre isso, mas nesse momento eu acho que finalmente está mais do que na hora da gente seguir aqui em frente por este caminho. Já está na hora da gente fazer esse dungeon. E acredito que eu vou perder algumas partes dele que só nos comentários eu vou avisar. Ei, olha, você perdeu isso, isso, isso e isso. Aí eu vou ficar meio que... Ah, ok. Eu perdi aquilo, aquilo, aquilo e aquilo. Eu vou esquecer na hora que eu gravar e potencialmente vai ficar perdido para sempre. Mas enfim, tudo bem. Uh, olha só os detalhes nessa porta aqui. Tipo, estou dizendo. Não é necessário que tudo seja a coisa mais detalhada do mundo. Você pode completamente colocar texturas de Nintendo 64 de vez em quando. Como é que, para falar a verdade, eu acho que pode ser que isso tenha mais detalhes se eu tivesse com gráficos melhores, mas tudo bem. Enfim, ele é uma aranha. Ele é um escorpião. Ele é uma aranha escorpião. Também conhecido como, provavelmente, o inimigo mais detestável possivelmente imaginável da franquia inteira. E aqui, a propósito, aparentemente tem uma sala em Bloodborne, que basicamente é a mesma coisa que essa, tipo, literalmente idêntica. O que, ok, é interessante, sem dúvida alguma, mas... Esses escorpiãozinhos aranhas pequenos, definitivamente, não são muito perigosos. Eles parecem intimidativos... Isso não é uma palavra. Eles parecem intimidantes, mas realmente não são. Eles simplesmente ficam ali pendurados. Exceto quando eles decidem cair e te emboscar, mas, tipo... Eles não dão nem uma quantidade relevante de runas. Isso é o quão fracos são esses inimigos, mas... Ei! Um pesadelo absoluto para aracnófobos. Sem dúvida alguma. Meu, agora eu tô simplesmente imaginando um mod que troca esses inimigos por, simplesmente, o error, error, que existe nos jogos da Engine Source. E eu acho que... Ok, eu sei que existe um mod que tira esses inimigos, bom, em termos de aparência, mas eu não sei se são substituídos por, sei lá, o... A textura sem textura, que é simplesmente preto e magenta quadriculada, ou se é outra coisa, que eu francamente esqueci. Mas... Yeah, eu sei que o modo existe. Ok, mas... E é esse lugar aqui, especificamente, me incomoda, porque eu sei que teve uma arma... E também... Um lugar com... Negócio... Fragmento de um Brávore. Uau, isso demorou 10 horas para eu conseguir falar, mas tudo bem. Que eu completamente ignorado, mas, sei lá, você basicamente tem que tentar perceber uma beirada na qual você pode saltar próximo a um penhasco. E, yeah, eu pensei que eu tivesse observado esse lugar bastante, mas, aparentemente, não o suficiente. Enfim, deixa o suficiente acabar com todo mundo aqui. E, embaixo da cachoeira de fezes, nós encontraremos um inimigo que tenta nos atacar de surpresa. E é isso... Isso é hilário. Não tem um segredo. Tem um inimigo atrás da cachoeira. Esses caras aqui fazem uma quantidade de danos surpreendente. Especialmente se você estiver aqui cedo, que, tipo, esse lugar aqui é basicamente o primeiro lugar que você deve investigar aqui. Porque é bem imponente, grande e chama a atenção. E, yeah, indo para cá sem muitos... Sem muita bênção de um Brávore. É algo que vai fazer você se dar um pouquinho mal. Só dizendo. E, yeah, isso aqui é outro lugar cheio de becos e etc. Lembra bastante, Leandau, em certos aspectos. É certo que, tipo, você às vezes vai em becos e não tem literalmente nada neles. Porque, sei lá, em Leandau tem mais coisas nos becos. Aqui, nem tanto assim. Ok, deixa eu simplesmente... Um e dois e três e... E até uma arma dessas também ajuda. Ajuda pra caramba, sem dúvida alguma. Ok. Olá a todos vocês. E esses inimigos aqui que são completa moleza de você derrotar... Tipo, eles dão poucas runas, mas elas se acumulam. Ok, eu poderia ir pelo caminho do poço aqui, mas acredito que eu preciso de uma chave pra explorar ele completamente. E também uma zona venenosa que nunca é algo agradável. Nunca é agradável de maneira alguma. Meu, eu... Eu não tô encontrando aquele lugar que tem um segredo. Eu vagamente me lembrava de ser no começo daqui, mas sei lá. Vai ver, eu tô pensando... No... No caminho que te leva pra arma eupória. Porque a chance disso ser é definitivamente razoavelmente grande. Ok. Ok. Nós temos a primeira instância de encantamentos espirais aqui a propósito. E eu tô surpreso que demorou tanto tempo pra chegar aqui na DLC. Pra ser perfeitamente honesto. É só um meio perigoso. Especialmente se você estiver com inimigos de longe tentando te atacar. Igual tá acontecendo aqui. Esses hackers só atacavam realmente numa direção e... É isso. Aqui especificamente não é tão perigoso. Simplesmente pelo fato dos inimigos serem tão fracos. E a gente ter bastante... Penso de um parávulo. Mas... É o que eu tenho a dizer. Peraí, eu não me lembro. Essa... Essa armada já tá no máximo... Não. Isso aqui é só mais nove. Eu acho que eu tenho o suficiente pra... Elevar até mais dez aqui. Mas eu... Não tenho completa certeza. Ou sim, você pode andar pelos telhados como em Linedale. Eu tinha esquecido desse detalhe completamente. Ok, eu não posso abrir aquela porta. Essa porta é... Importante no futuro. Mas eu me lembro especificamente de... Oh. Podia ter simplesmente saltado por ali. Ah... Yeah. Saltar pelos telhados aqui. Isso é algo que fez eu cair diversas vezes. De maneiras meio vergonhosas. Pra ser perfeitamente... Perfeitamente honesto. Eu não sei porquê. Mas agora simplesmente saí saltando... Pelos... Telhados assim, desse jeito. Está me dando flashbacks de explorar... Colônia do castelo de Kevis. Em Xenoblade Chronicles 3. Porque o lugar é meio... Ahn... Meio embaçado de se explorar com lugares realmente altos. Mas tipo, isso é simplesmente... Level design de Xenoblade no geral. Então... Ahn... Sei lá, vai ver? Vai ver a ambientação. Que me lembra ligeiramente. Eu não sei. Mas enfim... Vamos... Seguir... Em frente por aqui. Hum... Ok. É por aqui eu acho. Tenho que só prestar atenção. Tipo... O jogo inteligentemente... Coloca itens aqui pra... Atrair a gente. Eu só não explorei o suficiente... Porque pensei... Ahn... Só tem isso aqui... Feito um tolo... Um absoluto... Hum... Ok. Eu acho que não dá pra explorar mais aqui. Pera aí um instante. Será que não dá? Eu não estou vendo uma maneira de seguir em frente. E é porque... Tá vendo? Esse salto é longo demais. Ok. Deixa eu fazer mais uma última tentativa... De chegar até onde eu quero chegar. E se eu não descobrir um caminho... Eu vou simplesmente... Seguir em frente... Com a minha exploração. Mas... É... Sempre legal quando tem... Platforming... Em jogos da FromSoft. Bastante divertido. E é... Não dá pra eu saltar ali. E isso é o que nos impede. Se eu pudesse fazer esse simples pulo... O mundo seria a minha ostra. E eu provavelmente sou bem bom em... Abrir ostras com uma espada tão grande assim. Ok. Eu vou fazer mais uma última tentativa... De fazer salto. Que eu... Com confiança disse... Yeah. Eu não tenho como fazer salto. Mas... As aparências enganam. Mas não a mim. Eu estava certo. Ok. Eu sei que tem como... Você ir de cima pra baixo. Pra aquele lugar ali na frente. Então... Tudo bem. Mas... Essa é a diversão de explorar. Olá! Como vai você nesse dia de hoje? Esses caras aqui são... Bem fortões. Caso você esteja... Ok. Eles são bem fortões. E eles ficam atacando... O tempo inteiro. Ok. Ok. Você tem que rolar pra trás. E não pra frente. Olha. Eu não sei se dá pra você... Dessear disso somente rolando. Pra falar a verdade. Porque isso... Foi um pouquinho absurdo. Mas... Tudo bem. Propósito. O primeiro caminho que você deve tomar aqui... Para... Maximamente explorar... Essa zona. É por aqui. Pode parecer que não. Isso aqui definitivamente se parece... Com... Um lugar que... Seria... O caminho pra seguir. Porque tipo... Tem uma árvore retorcida ali. Dá pra ver... A umbrá-rvore. E aqui você pensa... Ok. Eu tenho que ir pra cá. Pra seguir em frente. Mas não. Isso é a zona opcional. Não parece... Mas é. E aqui... Mais do que o que a gente vai encontrar aqui... Nós seremos invadidos. Em breve. Ok. Invasão. Pelo Quillin. O obrigatório cara com cabelinho tosco. Vamos ver. Ok. Quillin. Ele faz bastante dano aqui. Não é... Não é completamente piada. Tipo... Só porque ele tem... O cabelinho tosco. Não significa que ele é... Completa piada. Ok. Vamos lá. Com calma. Eu acho que... Que é isso? É uma cinza de guerra boa. Oh! Oh! Belo combo. Termina com... Yeah! Ah! Incrível. Bela luta. De fato. E a gente consegue... Espeto flamejante. E a chave da sala de orações. Oh! A chave que a gente precisa pra... Pra porta trancada. Que é meio perfeito. Bom. Eu acho. Eu não tenho certeza. Bom. Tanto faz. O importante é que a gente tem isso. E a gente pode sair explorando aqui... As laterais. E ver se, sei lá... Por aqui tem algo secreto. Porque a chance sempre existe. Ok. Marcosas de fogo negro. Bom. Oh! E dá pra explorar um pouquinho por ali. Ok. Aquilo parece extremamente intencional. Então... Oh! Grito de tristeza. Isso presta? Provavelmente não. Mas... É... Existe. Ok. Eu tô vendo o potencial para exploração aqui. Se ele vai ser... Ah... Concluído ou não. Eu não tenho... Certeza. Ok. Será que dá pra explorar por aqui? Oh! Qual é? Isso que aparece tanto como um lugar explorável. Mas, na verdade, não. É só... Ok. Hum. Só testar o ataque de... Pisão pra trás ali. Vendo se eu conseguia fazer alguma coisa com isso ou não. Mas... E é. Aquilo... Aquilo continua aparecendo explorável. Ok. Agora, por aqui, nós encontramos pássaros preparados para nos... Bicar. Ah... Pena que eu não pude... Completamente aliterar. Ok. Agora você... Ah, quer saber? Acorda pra cuspir. Bom. Ok. Eu não disse literalmente. Eu não disse literalmente. Eu sei que ele tem um ataque à distância. E mesmo assim... Eu... Descer do que... Olá. Como vai você? Tá tudo ok? E simplesmente não reparando nada? Ok. Ele... Ele tava animado pra emboscada. Ok. Ele não tava animado pra nada. Quando... Se você tá simplesmente parado... Assim, desse jeito... É porque você tava esperando a sua vez por... Literalmente séculos. E... Simplesmente... A vontade se foi. É simplesmente... Como ele gasta todos os dias. Aí... Chega aqui... O maculado... Ele fica meio que... Ah... Ele chegou... E simplesmente não tem reação nenhuma... Quando... A gente ataca ele... Pobre coitado... Ele... Ele tentou... Ele tentou... Mas não conseguiu... Ok. Será que é aqui? Bom... Aqui é simplesmente a... Cachoeira de caca... E... Não muito além disso. Ok. Não é aqui. É do outro lado. E o outro lado... É simples de se acessar. E é... Esse... Nível inferior... Com esgoto... Também é algo que lembra bastante Leindel. Acho que isso é simplesmente... Como a arquitetura funciona aqui. Ah... Esse cara tava acordado. Ele não perdeu o seu ânimo. Ele fez o seu ataque com a faquinha faquenta. Ele conseguiu fazer a emboscada. Parabéns pra ele. Todos nós estamos orgulhosos por você. Bom... Ah... Ele vai retornar... Depois que a gente descansar numa graça. Então... E é... A gente pode continuar... Sendo orgulhoso por ele. Ok. Agora... Continuando por aqui. Se eu não me engano... A gente tá próximo do checkpoint. O que é bom. Sem dúvida alguma. Só que seria realmente hilário. Oh! Ok. Ele caiu. Bom... Isso foi realmente hilário. Dá pra saber que foi... Super engraçado... Pela minha ausência... De risada ali. É assim que você consegue identificar algo... Verdadeiramente engraçado. Eu tô conseguindo um monte desses emendalhões de chips plateados. Mas eu... Olha, é interessante. Aqui em Elden Ring não tem tantos... Itens... Em drops que são super interessantes. E eu acho que isso... Meio que faz... Descoberta de itens não ser super boa. Bom, você pode conseguir... Bom, na DLC é bom, pra falar a verdade... Mas eu vivo me esquecendo que é uma opção. Então... Ah... Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Mas... Ok. A partir daqui... Eu não consigo chegar em lugar algum. Ok. É mais pra frente que a gente encontra o lugar. Mas... Ei. Eu posso pelo menos chegar por aqui. E... Oh! E assim que você chega ali... Fascinante. E além disso, a gente pode explorar um pouquinho mais ainda. Ah... Pela emboscada. Você tentou. Chave das profundezas do poço. Ok. Isso aqui é um lugar que eu... Definitivamente tinha encontrado passado. Lembra da... Da chave que eu mencionei? Pois é. Aqui está. Oh! Ó, coé! Você consegue! Ó. Bom... Você não consegue. Eu devo... Tentar chegar ali a partir de uma outra direção no futuro. E deve ser bem mais simples do que suficiente ficar tentando fazer saltos ali. Eu sei muito bem que essa insistência não funciona da melhor maneira possível. Ok. Yeah, yeah. Olha só pra isso. Tão fácil chegar aqui em cima. Ok. Eu estava pensando em ser metódico. Mas o método... É... Não ser metódico. Ah... Parece paradoxal. E parece paradoxal porque é. Ok. Hum. Partir daqui... Honestamente, o caminho que eu estava pensando que era opcional é o caminho principal. Então vamos ignorá-lo. Ok. Tem todo esse caminho de esgoto ali, a propósito, se você achar necessário. E eu vou continuar mais ou menos nessa direção. Porque aqui nós encontraremos a coisa opcional, provavelmente. Eu acho que aquele foi o barulho do... Peraí. Ou eu acho que eu acabei de liberar um atalho. Estou certo ou estou errado? Eu não sei, mas tem uma furadeira furadeirando e fazendo barulho. Isso absolutamente é um atalho. Ok. Meu, me lembro que da primeira vez que eu joguei, eu simplesmente passei direto pelo atalho. Não identificando-o como um atalho e... Bom, vamos somente dizer que runas foram perdidas. Na casa dos 200 mil. Inclusive. Realmente cheio de ânimo. Oh, e é assim que você chega aqui, normalmente. É, lembra que eu tinha dito sobre os escorpiões serem fracos? Pois é, um desses escorpiões foi o que tinha me matado e fez eu perder as runas ali. O que, francamente, meio patético. Mas tudo bem. Ok. Vamos lá. Salta logo, escorpião. Ok. Simplesmente caindo sem muita animação. Isso foi um pouquinho de jank. Mas tudo bem. Enfim. Aqui é simplesmente a parte de baixo. Não dá pra gente subir ali. As escadas ruíram e não tem muito que a gente possa fazer sobre isso. E olha, item ignorado. Deixa eu ver. Um lugar onde eu possa saltar. Não sei se eu vou encontrar. Mas, aí, pelo menos eu posso dar um explorado por aqui. Pera aí. Oh, oh, oh. O que é isso? Ah, não! Esses homens moscas são tão irritantes com esses agarrões. Tipo, eles impedem, inclusive, que você faça combos. E, tipo, você pode pensar. Ah, eles têm quantidade de vida bem baixa. Eles não são tão perigosos. Olha, deixa eu afirmar aqui. Bem... Logo que... Eles são perigosos. Simplesmente confia em mim. Eu não sei por que você desconfiaria, mas... Eu tô começando a achar que esse é o caminho de seguir pra frente. Ok, o braço cestro de Mika... É, Mika, ela foi abandonada ali. Como, raios, eu consegui pronunciar tão errado o nome dele? Ah, não faça pergunta difícil. O que é seco ou é um talismã? Faz o quê? Menta... Oh. Isso é bem inútil. Mas dependendo... Bom, já ouvi algumas pessoas utilizarem isso bem. Mas, sei lá. Provavelmente tem talismãs melhores que você poderia utilizar no espaço. Meu, realmente deveria ter, sei lá. Um quinto espaço... Aqui... Colocado para a gente em algum momento. Sei lá. Parece algo que... Quer saber? Tanto faz. Eu tô simplesmente pensando em como Terraria te dá... Espaços... De equipamento extra conforme você segue em frente. Ok, esses são... Inimigos mais fracos, né? Não, peraí. Por que eu tinha atingido ele por trás? Foi por isso que eu tinha feito dano extra? Eu acho que sim. Ou isso ou ele simplesmente estava no meio do ataque. O que... Literalmente faz a sua defesa diminuir. Se você abrir o menu. É o que você tem que fazer rápido, mas... É assim que funciona. Surpreendentemente ou não. Ok, eu acho que eu... Vou... Colocar mais um nível nessa árvore. Ela simplesmente está fazendo um trabalho tão bom aqui. Quer dizer, esses inimigos não são exatamente difíceis. Mas trabalho bom está sendo feito. E é legal simplesmente utilizar uma arma reta básica. Isso é uma espada grande. Isso aqui não é simplesmente uma espada reta básica aqui, como eu estava sugerindo. E eu não sei exatamente o que eu estava pensando. Isso foi burrice? Ou foi burrice da grande? Lembra que eu tinha dito sobre... Perigo? Pois é. Olha só. Olha só o que acontece quando o suficiente decido correr. Ei, quer saber? Três foi no preço de um. Ok. Isso absolutamente foi bem pior do que eu imaginava. Mas... Serviu. Onde essa escada me leva? Qual é o caminho normal de se tomar aqui o caminho opcional? Eu já completamente me esqueci de novo. Ok. Tem... Lag tremendo depois desse ataque de corrida. Eu tenho que me lembrar que não dá para exatamente fazer um combo desse jeito. Ok. Estamos num nível mais elevado. E a partir daqui... Ok. Aquele cara eu sei que significa que eu estou... Oh, peraí. Eu sei o que aconteceu aqui. Ok. Primeira coisa a se fazer... Acabar contigo. Ótimo. E agora... Acabar contigo. Ok. Oh, espada grande. Ah. Buh. Péssimo trabalho. Quer saber? Isso é hora de utilizar o Elixir. Ok. Vem pra cá. Vem pra cá. Que agora... Já era... Pra você. Ha-ha! E é. Tô dizendo. Esse jogo é pra ser... Jogado com a deflição de Sekiro. Se não... Você não vai gostar. O que, honestamente, é a experiência de muitos aqui. Ok. Aqui estamos nós de volta neste lugar. Basicamente, um grande loop foi feito aqui. Ah, o que significa que isso aqui não é um caminho direto. Ok. É um caminho... Ligeiramente diferente. Mas é uma diferença tão... Insignificante que... Ok. Pedra de... Três pedras de Forja 2. Yahoo! Que recompensa... Notável. Hum. E é, ok. Eu acho que eu já... Já explorei isso aqui significativamente. Nós estamos de volta. Com somente um caminho. Não, 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 não. Dois caminhos. Não, não, não. Vim dessa direção. Um caminho para seguir aqui no momento. E depois a gente vai divergir um pouco mais. Mas eu vou continuar de olho. Nas possibilidades para pular. Eu vou continuar de olho. Porque senão... É como estacar olho. Quê? Tanto faz. Oh, ok. Atacar um. Faz todos ficarem bravos. Coisa que não acontece com tanta frequência. Ok. Acaba com o cara dos encantamentos primeiro. Oh, pensei que dois pelo preço de um. Seria o que ia acontecer ali. Infelizmente, não foi. Mel, como... Quer saber? Ao invés de ficar nos... Hum, 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 hum. Como se eu fosse o... Sigmeyer. Deixa o Sub-Sigmeyer seguir em frente. Aqui eu posso fazer um pouquinho de hum, mas não seja consumido pelo hum. Se não, o resultado vai ser um pouquinho de irritação. Provavelmente. Ah, yeah. Ok. Agora aqui... É, claro que tem um item aqui. Eu imaginava algo mais útil do que isso, mas... Tá bom. Eu só me lembro de estar perto de onde eu consigo... Oh, não! Eu esqueci desse cara. Eu esqueci completamente dele. Mas... Ok. Grande resultado. Grande resultado ali. Eu acho que, pra falar a verdade, foi ele que fez eu perder as minhas runas do passado, mas... Pera aí. Aqui. É aqui. Parece morte. Mas não é. Eu acho. Eu acho. Eu não vou afirmar, mas eu acho. E eu não vou também simplesmente saltar ali, porque isso, olha, simplesmente parece a pior ideia. Ok. Agora, com isso aqui feito, vamos... Oh! Conseguir mais uma bênção de um bravo. Nível 11. Ah, será que eu já deveria derrotar o chefe aqui, antes de fazer qualquer outra coisa? Acredito que sim. Pra conseguir mais níveis. Aí depois eu faço o resto. Oh! Yeah! Eu tenho mais coisas pra explorar aqui, eu acabo de me lembrar. Hum. Ok. Vamos explorar. Deixa eu ver. Aqui embaixo. É, não é aqui embaixo. Deixa eu testar. Qualquer coisa, eu simplesmente perco algumas zonas ali. Bom, isso é simplesmente... Meu, onde está o lugar? Eu não sei. É... Ah, muito bem escondido. Muito bem escondido. E não há dúvida alguma sobre isso. Ok. Quer saber? Pera, pera, pera. Eu vou continuar insistindo nisso aqui. Um pouquinho. Já vamos especificamente para esta beirada. Ok. Você escorrega nesta beirada. Então, isso aqui não é o lugar que eu imaginava. É isso que acontece quando você simplesmente vê um vídeo no YouTube sobre o assunto. Aí, depois, some da sua cabeça. Nem sei se o que eu fiz. Oh, ok. Sem dúvida alguma, não foi capturado o que eu fiz. Tá, outra vez. Meu, como chegar ali em cima? Tipo, parece que tem caminhos que a gente poderia utilizar soltando ali. Mas não tem. Bom, se não tem, não tem. Deixa eu simplesmente chegar aqui na frente do palco. Porque o espetáculo está prestes a começar. Eu podia falar com uma certa NPC agora para ter coisas relevantes, etc, etc. Mas eu não vou. Eu vou utilizar foto dourado. Existir magnífico. E agora, lá vamos nós. Este chave me deu uma surra considerável da primeira vez que eu joguei o jogo. Vejamos se algo parecido vai acontecer. Acredito que não, simplesmente por mérito das bênçãos de um Bravory que eu tenho aqui. E elas foram melhoradas, mas... Este chave é excelente a propósito. Pois é, conforme você vê essa cena aqui, você pensa... Oh, isso aqui é tipo um leão centauro esquisito. Que é o chefe com o qual a gente está lutando, mas... Não, se você prestar atenção, na verdade, são literalmente dois caras, um atrás do outro. Dançando numa fantasia. Que é literalmente a mesma coisa que fazem festivais chineses. E é simplesmente uma das melhores versões desse tipo de conceito já colocado no jogo. Ok, vamos lá. Vamos ver se eu consigo defletir bem ou não. Ok. Vamos ser cuidadosos. Ok. Está indo bem. Ok. Droga. Ok. Salta. Bonk. Ih, eu estou sempre sendo atingido de bobeira. Meu, esses ataques são tão rápidos. Ok, eu já morri. Só que não. Ok. Yeah. 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 Péssimo, péssimo, péssimo início. Péssimo início. Eu fiz bastante dano ali, o que... Joia. Legal. Mas péssimo início. Eu tentei rolar, eu não tentei ficar defletindo. Eu sei que defletir é algo que funciona super bem, mas... Simplesmente decidi na teimosia, pra variar. Mas tudo bem. Vamos, de novo, tentar isso aqui. Ok. Só que dessa vez, com sucesso. Ok. Bora lá. Acho que não dá pra defletir isso aqui. Só dizendo. Oh! Você vai super longe ali. Oh, não! Isso é um agarrão. Ripple. Ripple. Porque se eu beber no frasco agora, o chefe fica mais poderoso. O que, definitivamente, não é algo bom. Ok. Ah! Eu vivo esquecendo que ele faz aquela dança ali. Que é tipo... Viu só? Ele recuperou a vida toda. Ok. Deixa eu rolar. É melhor rolar e simplesmente fazer R2 carregados. Provavelmente. Saltando de vez em quando, porque é claro. Ok. Rola. Rola. Ah! Droga esse combo de 3. Ele vive me causando problema. Ok. Rola. Ok. Oh! Eu simplesmente entrei na hitbox dele. Pobre. Ok. E aí? Eu posso simplesmente... Sempre fica ok. E agora é a parte que complica. Ele está utilizando ataques elementais. Espera aí. Salta para frente agora. Yes! E agora... Oh, não! Ele rodou mais uma vez. Ele rodou mais uma vez, o que não é legal. Ok. Eu tenho que rolar para dentro ou para fora? Quando está elétrico. Isso eu não me lembro. E... Ok. Eu acho que eu estou rolando... Ah! Talvez... Num momento errado. Bom, yeah. Num momento errado, mas eu não sei exatamente como. Ok. De volta ao vento. Ok. Ele é tipo... O... Uh-oh. Ok. Salta e ataca. Oh, droga. O atraso ali acabou... Acabamos com ele. Um. Dois. Ah, aquilo é... É atrasado. Agora ele tenta me agarrar. Oh! Ok. Eu tinha que ter rolado para longe. Ok. Agora é gelo. Gelo acredito ser... Meio perigoso. Ok. Bom, bom, bom. Muito bom. Ok. Acho que eu estou prestes... A quebrar a postura dele. Ups! Yes! Tá carregado. Oh, mais um. Duh. Uiu! Uiu! Ruim. Muito ruim. E eu acho que a... Lágrima de defleção não vai fazer muito resultado aqui. Eu acho que isso pode... Pode tentar, mas... Ok. Percebo que eu basicamente não aprendi... Como realmente lutar contra esse chefe. O que não é algo bom de maneira alguma. Ah! Meu... Eu acho que, tipo... Todos os ataques dele... Acabam... Atingido... Atingido... Mais cedo... Do que parece a princípio... Uau! Isso foi o meu pior desempenho. Percebo que isso é algo que acontece bastante... Contra esse chefe especificamente. Simplesmente... Bom, com diversos chefes na DLC, eu deveria dizer. Simplesmente ser trucidado sem nem conseguir causar dano. Porque você simplesmente... Acaba se desequilibrando desde o início. Mas vamos lá. Ah... Uh... Yeah! Desperdiça! Ok. Vamos lá. Honestamente, acho que se eu trocar de arma, eu vou completamente acabar com esse chefe. De boa. Qua... Ah... Bem de aqui. Ok. Agora ataca. Meu, eu... Eu não entendo. Eu sei que aquilo é uma grande oportunidade... Para atacar o chefe. Mas... Blah! Ok. Eu não consigo identificar... Quando os combos completamente terminaram aqui. Isso é um problema. Especialmente considerando que eu não estou utilizando a... Lágrima de defesa aqui. Isso está atrapalhando bastante. Ok. Se bem que se eu trocar de arma, isso aqui vai... Ah... Se tornar uma moleza... Tipo, instantaneamente. Ok. Vamos lá. Ok. Ali eu tinha a oportunidade de atacar. Oh, ótimo. Dois ataques aqui. Beleza. Ah! Rola para trás. Ah, droga. Tinha que ter rolado mais uma vez. Ok. Ataca agora. Ótimo. Ah, rola para trás. Ok. A câmera atrapalha. A câmera atrapalha bastante. Oh. Ah... Eu não estou entendendo o que estava acontecendo ali, mas... Está funcionando. Oh! Oh, 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 oh! A agressividade compensa. Ok. Mete um L2. Eu fracassei completamente... Porque ele foi longe. Filho da mãe. Ok. Agora, raios. Ok. Ótimo. Oh! Ok. Vai fazer o quê? Vamos lá. Me ataque. Um. Espera aí. Dois. Eu acho que eu tenho que... Ups. Droga. Acho que eu tenho que rolar para trás ali. Eu simplesmente não tinha identificado isso. Oh! Olha só esse lugar seguro. Que eu não tinha percebido que existia. Ok. Está indo bem agora. Rola. Salta, ataca. Ótimo. Ok, ok. Seja conservador. E agora o quê? Ok. Isso aqui é simplesmente esse tornado. Rola. Salta e ataca. Ótimo. Oh! Dois. Ah! Isso não era o melhor ataque que eu poderia ter feito, mas... Oh! Espera aí. Oh! Ele está errando. Por que ele está errando tanto? Eu não sei. Ok. Isso foi quase um sucesso. Ui! Já era. Ok. Olha só. Não sei exatamente o que eu fiz de tão certo aqui que eu não fiz as outras vezes, mas quer saber? Funcionou. E é isso que importa. Isso é uma quantidade de runas meio que pequena. Comparado ao que eu esperava aqui, mas... É um nível. E um nível é melhor do que nada. Ok. Vamos aumentar aqui mais uma vez. Eu acho que... Eu devo elevar até 30 ou até 45 ou até outra coisa. Eu não tenho certeza. Eu realmente não tenho certeza, mas enfim. Aqui nós temos esse elevador. E você pensa... Ok, aqui que você tem que ir para seguir em frente, aqui com a DLC, mas não tem essa porta. E essa porta não vai se abrir. A porta se abre. Tem uma porta depois que vai se abrir. É, agora não. Depois você sobe que não vai se abrir. Porque basicamente é a mesma coisa que... Com a Terra... É aqui, não é verdade? É por isso que eu não explorei. Por isso que é tão difícil. Ok, eu estou afirmando com certeza pra caramba aqui, mas eu não tenho certeza. No final da área que o segredo é encontrado. Eu acho que é no final da área que o segredo é encontrado. E aí você tem que queimar a árvore. E a mensagem da Torre das Sombras basicamente diz... Ei, olha, você deve queimar a árvore. Que é a mesma coisa que a gente tem que fazer no jogo principal. A gente já está acostumado com isso. Bom, não o nosso personagem que não queimou árvore nenhuma aqui, mas... Já recebeu ordens duas vezes. Então isso definitivamente conta, de certa maneira. Ok. E aqui parece que tem um início no caminho, mas não tem. Oh, como é que eu ignorei aquele item completamente? Simplesmente estou dormindo no ponto? Bom, a resposta é sim. Mas ok, isso também não é muito útil, porque nós não estamos utilizando... Pera aí. Será que... Ou... Eu acho que pode ser. Bom... Meu achômetro está quebrado. Ok. Vamos então voltar para aqui. E honestamente, é um caminho inteiro que é aberto a partir daqui ou não? Eu não tenho certeza. Eu não me lembro. Vamos simplesmente abrir a porta que existe ali. E pronto. Olá. E utilizar, é claro, árvore de runa, antes que eu esqueça. Pois é. Pois é. Aqui você encontra... Aqui você encontra... Esta senhora. Aqui. Ela só fala contigo se você estiver utilizando a máscara de leão aqui, que é super pesada. A propósito. E te dá um bônus de... Força e destreza? Uau! Isso é um bônus significativo. Bônus de força e destreza, mas faz você recuperar menos vida com o frasco, que não é legal. Eu acho que só tem mais lore do que qualquer outra coisa aqui. E você pode conseguir sopa de escorpião também, o que não é exatamente a coisa mais notável do mundo. Mas, enfim. Isso existe. E é isso. O que? Você tem defesa melhor. Ok. Agora tem muito mais além disso. Oh! Isso abre um caminho pra cá. Oh. Bom. Isso definitivamente não é o que eu chamaria de um caminho, mas de boa. Bom. Vamos para o esgoto, que é onde eu estava querendo ir de qualquer maneira. Meu, ainda não achei o lugar secreto ali. Mas, pois é. Se você pensa que essa parte do esgoto aqui vai ser curta, bom, você estará completamente enganado. Isso foi um salto tão ruim. Ah, ocorreu um acidente. Oh, não. É isso que eu ganho. Ao saltar antes de olhar. Confiante que aquilo seria um poço pequeno. Não era. Ele era bem profundo. Tinha escada ali por um motivo extremamente bom. Ok. Agora, que eu sei exatamente o que eu fiz de errado, vamos em frente. Olha, sabe o que seria legal te acontecer aqui quando você recupera as suas runas? Se você recuperasse também o estado da grande runa também, se recuperasse. Eu acho que isso é algo que deveria existir na maneira que o jogo funciona. E honestamente, estou meio surpreso que não é assim que isso funciona. E são só... É só dependendo completamente de arcos de runa. Eu acho que isso daria um incentivo bem legal de você recuperar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso teria efeito negativo em chefes. Então, hum... Ok. Mas, enfim. Pântano venenoso é um pântano venenoso. E é um pântano venenoso. Talvez aqui. Talvez seja aqui o lugar que eu estava pensando. Mas, eu não sei. Mas, eu sei de algo notável que existe aqui. Porque, é claro que aqui nós encontramos outro desses. Pelo menos, eu acho que a fraqueza continua sendo... Ah, dano sagrado aqui. Ok. Eu causei dano. Então, de boa. Deixa eu continuar. Espera aí. Ok. Para alguns instantes... Oh, isso foi ruim. Não foi ruim. Oh. Oh, não. Veneno. O que eu posso fazer? Ok. Mais um R2 de corrida. Ok. Rola para trás. Pula e salta. Então... R2 carregado. Grande sucesso. Ok. Agora, eu vou simplesmente correr. Beber isso aqui. Deixa ele explodir. Como ele sempre faz. Aparentemente, a hitbox desse ataque não faz o menor sentido. O que, certamente, é uma das coisas de todos os tempos. Ok. Ele rola ali. L2 carregado ao máximo. Erra completamente. Porque ele simplesmente vai numa distância de tempo. Não foi agarrado. Ah, algo. A decepção é real. Ok. Bebe. Bebe logo. Ok. E ele decide explodir, mas, para falar a verdade, o dão dessa explosão foi bem baixo. Muito mais baixo do que eu imaginava. Ok. Estou gastando frascos demais com essa palhaçada. Vamos lá. Mais um ataque correndo. E um extra e já era. Que sorte demais para isso aqui, com certeza. E... Oh, a gente ganha... Algo que realmente não é muito útil, mas... Ei. O importante foi ter passado por esse canto. E tem mais itens aqui que a gente consegue coletar por aqui. Então tá tudo certo. Talvez seja aqui. O lugar secreto que tinha me deixado cheio de dúvidas. Talvez. Mas a verdade é que eu não me lembro. Ok. Tudo bem. Aqui eu vou simplesmente só passar correndo. Eu acho... Que isso vai fazer eu me arrepender um pouco. No futuro. Mas mesmo assim... Eu vou insistir nesse caminho. Acho que eu tenho que pelo menos... Encontrar um atalho primeiro. Um lugar seguro. Para depois eu realmente pensar sobre o resto. A propósito. Se você já... Foi para o castelo envenenado. Ao pé do Monte Gelmir. Você percebe que... Isso aqui é bem... Bem level design reutilizado. Mais uma vez aqui. Basicamente... Isso aqui é a mesma coisa. Mas tudo bem. Eu vou continuar explorando aqui. Até eu encontrar escadas. Escadas essas... Que nos levarão para... Quero saber. Para falar a verdade. A melhor coisa a se fazer aqui. É simplesmente seguir até aqui. Oh! Olha só. Olha as escadas ali. Fala simplesmente pensando. Oh! Até encontrar as escadas. Ah! Não sabia que tinha escadas ali. Então é simplesmente... Essa região aqui. Para pegar a arma Euporia. Mais cedo. O que é definitivamente algo legal. Mas exige que você derrote a Malenia. O que definitivamente não é algo legal. E... Isso aqui no fim das contas. Foi um completo louco até o início. Ok. Deixa eu ver aqui. Pensar novamente. Se eu levo essa arma até o máximo ou não. Se isso é algo que eu devo ousar fazer. Ou se eu não devo ousar fazer. Isso... Quer saber? É um aumento tremendo no dano. Eu vou ousar. Pronto? Eu ousei. Pronto? 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 Obrigado.